A reclamação dos moradores é sobre esse trecho da Rua Fortaleza, que fica entre o centro da cidade e o bairro Laticínio. A falta de calçamento é um problema antigo e vem trazendo diversos problemas para quem mora no local. Além disso, tem o Mato Alto. Os moradores contam que já cobraram melhorias no trecho da rua, porém ainda não foram atendidos. Eles contam ainda à nossa equipe que no período chuvoso a situação piora. A rua aqui é uma rua infelizmente esquecida pelas autoridades, o prefeito principalmente, e que precisa de uma ajuda do prefeito, de um apoio para poder calçar. Como ele tem dito aí nas três fronteiras, que ele tem calçado várias ruas que eram incapazes de transitar, pedestre. E hoje tem uns becos de rua aí, bem calçado, ficou até bonito. Eu queria fazer um apelo para o prefeito para ver se ele olhava por essa parte aqui também, porque ele já está emendando com o centro. Já é Fortaleza com pedra azul. Inclusive tem um vereador que mora aqui próximo à rua. Ele também olhasse pela benfeitoria. Aqui tem pessoas com dificuldade de locomover, que é pessoas idosas, pessoas deficientes de vista, essas coisas. Quando chove aqui, principalmente, fica aqui um buraco que ninguém aguenta nem subir aqui. Esse dia o Eugênio adoeceu aqui. Para o SAMU vir buscar ele aqui, precisava de quatro homens numa maca para poder segurar, levar ele até em cima, porque não tinha condição de subir. Então eu quero fazer um apelo para o prefeito que ele faça o que ele tem que fazer. Que não dá mil metros de rua aqui, que ele está fazendo tanto beco de rua ali, ali atrás do Depósito Mocuri, uma obra bonita que ele está fazendo. Então eu queria que ele olhasse também, que aqui também tem eleitor. As eleições estão chegando aí, eu queria que ele fosse mais humano e fizesse esse toco de rua. É um toco de rua, 600 metros de rua, não é obra difícil para a prefeitura fazer. Eu vou aqui, é complicado, porque a minha saúde adoeceu aqui. Nós botávamos dois forros de campo para subir com ela aqui. Passamos levar ela, porque não tem como o carro descer aqui, né? Não tem. Aí fica difícil para a gente, os meninos devem pegar, porque é muito difícil. Aí nós precisamos ver esse caça-rua aqui. Nós estamos precisando, né? Porque tem muito morador aqui, aqui é o Matagal, como é que está. Mora de cobra. Aí nós precisamos do ajudo do prefeito aqui. Moro aqui há 40 anos e almejo para essa graça. Estou com um astroso mais de 10 anos. Estou nesse patamar de situação. Para mim subir, eu tenho que segurar aqui, né? E aqui não sou eu. Tem outro idoso aqui, que também usa bengala. Tem outro idoso que teve que mudar para a roça, porque não tinha como subir. Aí teve a avó dela, que subiu aqui no SAMU, de cadeira de roda, porque a cama não descia. Eu vi aquela cena, eu me entristeci. Lembrei de vocês. Mas ficou me calada. Falei, Senhor, não deixe isso acontecer comigo. Tem misericórdia nessa rua, porque nós temos prefeito. Entra prefeito e sai prefeito. Esse pedaço de rua está desse jeito. Não é lícito e não é justo. Que nós idosos, e nós moramos aqui, ficamos nessa situação do Vale do Esquecimento, sem receber a graça de um simples calçamento até aqui, ali embaixo é pouco. Quando uma vez eu reclamei, me falaram que a rua Fortaleza era toda calçada. Eu falei, então vá, filma, que vocês vão ver se está ou não. Ou então eu preciso entrar diretamente com o secretário do Estado, para mostrar onde foi a verba do restante dessa rua para fazer. Se eu calcara essa verba aonde? Porque fizeram a rua Fortaleza lá em cima, fizeram a rua Fortaleza Esquino, Cançabarate, lá embaixo, e aqui não. Então, para nós, que é cidadão, é a rua Fortaleza começa lá embaixo na Avenida Mucuri e termina lá em cima. Então, o governo não mandou o dinheiro pela metade para poder calçar essa rua até certo ponto e outro ponto não. E outra metade do dinheiro foi para onde? E eu estou aqui com a bengala. Quando chove não dá nem para sair. Nem chover, nem para sair. Eu não saio, eu saio uma vez, uma vez, para ir para o médico ortopedista e ter um ano de operação. Não posso nem subir nem descer a lheira. Fica refém dentro de casa. Refém, estou refém dentro de casa. Eu, seu Alvino, seu João e da Manilson, que morou aqui, foi para a Rocha e não teve condições. Aqui esquecido, né, pela sociedade, pelos governantes. Nós sabemos que quando a gente procura saber por que essa rua não está calçada, eles falam, ah, essa rua está lá como calçada. Eu falei assim, então vai lá e vê se está calçada. Eu acho assim, se tiver, por exemplo, não pode fazer nada porque a rua está como calçada. E não está, por que então que não entra com um projeto assim de reconstruir? Reconstruir isso aqui que nunca foi calçado. Portanto, se fizer isso é bom demais. Porque eu moro aqui mais de 48 anos. E aqui são vários mandatos de prefeitos que chegam aqui e fazem promessas. Ninguém acredita, está tudo bem. Mas só que como a necessidade é tão grande, a gente fica com a esperança de que um dia é resolvido. Eu não estou trocando aqui meu voto. Já mudei meu voto várias vezes, pensando assim, talvez esse se faça. E nada. Então agora a vontade que a gente tem é de não votar em mais ninguém. Porque a crença realmente neles acabou. Aqui é joelho doendo, é neguinho caindo e machucando, os idosos para subir tem que subir nos braços e ninguém ganha de carregar ninguém não, gente. Não nessa rua aqui. Então eu vejo assim, se vocês podem calçar um lugar que é plano, que as pessoas ainda conseguem andar, por que não calça aqui que realmente necessita? Ruas ali, se você vê a Nova Lima, foi um buraco maior do que esse aqui e foi calçado. O que eles têm que a gente não tem? A gente contribui com os impostos semelhantes a eles. Então o que eu peço é que pela misericórdia, eles tenham dó de nós. Venha ver a nossa situação. Não venha aqui no 15 de novembro, não. Venha antes. Porque a gente precisa de auxílio o ano inteiro.